Hoje vou-vos falar de mais um periférico, da Razer, nesta vez temos um tapete, falamos do Goliathus Extended Chroma, é um tapete mole, tem mais ou menos 30 por 92 cm e tem RGB no exterior. Como é que isto funciona em termos de RGB? Eles instalaram uma fibra óptica a toda a volta, existe aqui uma pequena zona que serve como a parte inicial da fibra, entrada e saída, depois tem um USB com sleeving e que vocês ligam ao computador. Para manter esta fibra unida ao tapete, o que eles fizeram foi fazer uma pequena costura com fio, muito firme. Logo na caixa encontram algumas recomendações de como é que devem fazer o tratamento do tapete, como é que devem movimentar, que tipo de situações é que têm de evitar. Como é uma fibra, obviamente têm de tentar evitar que ela se dobre em parte ou fique com uma pequena dobra que depois ajuda ou interrompa totalmente o sinal de luz. Portanto, ele tem de 92, um dos grandes problemas que eu tive é onde eu vou pousar, entre, por exemplo, sei lá, estou a fazer a limpeza ao computador, estou a limpar o rato, o teclado, onde é que vou pousar o tapete. É um tapete bastante comprido, têm de verificar na vossa secretária se ele é adequado ou não e também têm de ter atenção ao tipo de teclado, principalmente para mim é isso, que têm. Se vocês tiverem um teclado que já tenham uma base a seguir, um apoio para o pulso muito grande, têm de ter atenção para não ficarem numa posição que não vos seja confortável, se for possível. Tentem arranjar uma forma de experimentar, de tentar verem entre o vosso teclado e o tapete que têm, se isso é adequado ou não. Se vocês também forem uma pessoa que precisa de um tapete muito grande para o rato, em termos de altura, também pode não ser adequado, porque ele tem 29.4 cm, tem sempre de se lembrar que tem aqui uma zona que está logo excluída porque tem o fio para assegurar a fibra, portanto, têm de ter atenção. Se vocês fazem movimentos na vertical que são muito amplos, talvez também não seja muito adequado para vós. Em termos de tipo de superfícies, tanto da frente, onde a grande influência estará com o sensor do rato, e na zona de trás, em termos de capacidade de grip e de não se mexer o tapete enquanto vocês se movimentam, a Razer fez uma solução que eles pretendem que sirva para tudo. Ou seja, a superfície da parte de cima não está otimizada para nenhum tipo de sensor, irá-vos funcionar com qualquer que seja o vosso tipo de rato, e a zona de baixo também é uma pequena superfície com um aborrachado que vos irá ajudar a que o tapete não se movimente, qualquer que seja o vosso tipo de secretário, é mais lisa ou menos lisa. Podem também ver logo na parte de trás que existe aqui uma pequena zona elástica, que foi onde eles fizeram a costura, e que têm sempre de ter atenção que é uma das zonas que têm de evitar começar a danificar, senão depois podem não ficar com ele totalmente flat, começar a querer fazer pequenas dobras e a levantar-se. Em termos da funcionalidade de Chrome, ele tem quase todas as outras opções que encontram no resto das coisas, tanto dos ratos, como dos teclados, dos fones, e também dos kits da Base Station e todos os outros acessórios que a Razer tem. Conseguem sincronizar isto com os outros acessórios. Se isso é ou não um exagero, vai depender de voz, ou se vocês tiverem todo um sistema RGB, se calhar faz sentido que este acessório também o tenha. Uma das questões que para mim nem sempre é muito boa neste tipo de periférios, ou pelo menos não sei se seria eu que estou a fazer alguma coisa errada, é que a preferição do modo de luz é o ciclo de RGB. E a grande parte das vezes tenho aqui outros acessórios que vou experimentando e nem sempre o modo que eu tenho instalado nos outros acessórios ou é similar ou sequer existe esse tipo de modo. Portanto, quando tenho o computador ligado e o software abre, ele fica com o modo correto. Por vezes, quando estou fora ou quando estou no tipo de sistema que não o Windows, nem sempre tenho a iluminação como queria e isso pode ser uma coisa fundamental para vós e que devem ter atenção se realmente pertém ou não uma coisa dessas aconteça. Obviamente, não estou à espera de se trocarem com um sistema, por exemplo, Linux, em que não estou a controlar o RGB só para não terem nesse modo que tenha um desligado lá atrás do computador USB. Acho que não é algo prático, mas que devem ter atenção se isso faz ou não sentido para vós. Em termos de periféricos, o que eu tenho usado é o Dead Adder Elite, em termos de rato. Tenho o Bungie, da Razer e tenho o Redstalk, a versão que ainda não tinha croma. Só tem a iluminação em verde e ainda é um teclado de membro. Tenho utilizado isto aqui como sistema de gaming. Também tenho experimentado alguns outros acessórios com ele. Provavelmente já viram outros vídeos e fotos nossas no Instagram em que têm cada sistema. Tenho utilizado e, por agora, não tenho tido nenhum inconveniente, nenhum tipo de detalhe que queira salientar ou que acho que a Razer não fez bem, a não ser esta questão do chroma, que acho que nem sempre corre bem, que sequer podia estar melhor pensado, de uma maneira que talvez, por exemplo, simplesmente não ligar, se não fizer sentido para nós que isso seja dessa maneira. O Google Light acaba por ser um apontamento estético para o vosso sistema, que acaba por estar num acessório que é prático, que é fácil de vocês transportarem e utilizar qualquer que seja o vosso sistema. O Razer também é uma questão bastante importante para a maioria de nós e que, se calhar, devem ter mais atenção se este é ou não o tapete que vocês protegem para o vosso sistema. É claramente um tapete para além de utilizar teclado completo, com o set todo de keys, não um teclado que não tenha o numpad ou que não tenha a zona das setas, por exemplo. Acho que isso depois fica demasiado tapete, um pouco periférico, ao mesmo tempo também que utilizam o RAPT e não um sistema de trackpad ou similar em que não acabam por preencher o tapete todo e acho que o que faz mais sentido até é isso. O software é o que já conhecemos, é bastante prático de utilizar, agora existe compatibilidade com centenas de outras outras, algumas marcas e conseguem trabalhar com coisas da Philips, com o Neolive e talvez aí, para quem utiliza muito RGB, comece a fazer sentido um periférico deste tipo. Fundamentalmente é isto, depois vejam a análise completa no nosso website, vamos também ter um pequeno vídeo de unboxing só para perceberem como é que o tapete vem dentro da embalagem, quais é que são os cuidados que tem a ter com ele e se gostarem deste tipo de conteúdos. Estão sempre à vontade para subscrever, partilhar com os vossos amigos e depois não se esqueçam de visitar a análise completa do nosso website para ficar aí a conhecer a nossa opinião final sobre este produto. Obrigado por assistir.